Yeah, Soldados de Cristo, D.R.O. Firmou, eu creio, meu Deus Meu Deus, meu Deus, eu creio em ti Meu Deus, eu creio em ti Meu Deus, meu Deus, eu creio em ti Meu Deus, eu creio em ti Transforma em cura os meus irmãos Eu vejo muitos manos se afundando no crime Abandonando a fé, achando que Deus não existe Chega de hipocrisia, apaga a vela Jesus está voltando, acredite, não é balela Mais um pro saco, não ouviu a voz de Deus Mais um no descabelo porque virou ateu e pereceu O espírito enfraqueceu Sua mente não é mais de Cristo, virou um peu Confiou no seu parceiro que andava armado Nas mina da quebrada, casinha pra todo lado Disse pulado por Satanás, veio das trevas Principados, potestades vão cair por terra Perto está o que te justifica Quem contenderá contigo? Me diga, quem estiver ao lado de Jesus irá vencer Mesmo andando no deserto, ele tá com você Te livrando de toda miragem Te fortalecendo contra o mal, te dando coragem A luz brilhará em teu caminho, basta você crer No sangue de Jesus, sempre haverá poder Pra transformar seu coração, um novo homem Liberto a vida louca, não te consome Transforma um moleque sangue no olho no profeta Mas a água vira vinho no meio da festa Da prostituta ele faz uma mulher sábia Guerreira no seu lar, edifica sua casa O braço forte a cada manha é o Senhor É salvação na tribulação, no horror Ele é libertador na cova do leão Na fornalha, Jesus é seu escudo irmão No inferno, no terceiro dia provou sua derrota A cruz sem Jesus é nossa vitória O que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará a vitória Ele me dá a vitória de toda a glória Toda a glória O que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará a vitória Ele me dá a vitória de toda a glória Toda a glória Fejam datas a meu rei Pensar em Deus sempre acima de tudo Lembrar que você é alguém, você tem futuro Expor seu lado bom, aquilo que não vemos Ter atitude pra mudar quando tá no veneno Saber entender o que é pra viver no tempo certo De boa fica tranquilo que Deus está com pé Nunca baixar a cabeça mostra seu potencial Mudança abre em caminhos, vai te livrar do mal Ainda há tempo, nunca tarde pra se arrepender Não adianta só tentar, você tem que querer Vai descobrindo você mesmo, o dom, sua habilidade O que os outros pensaram, não se vê com a verdade Assim como você, eu tava enrolado Dos bagulho, ombra nervosa, velho, hoje tô curado Deus sabe o que faz, sabe mesmo Muitos que me apontaram, tão me vendo aí crescendo Vai desligando, vendo que não dá em nada Quantos final de semana, perdidos na noitada Teu mundo parou, ficou naquela rotina Bem mais provável, teu vizinho se tarde bem na vida Não procure o mal do próximo, veja bem O que olha por ele, cuida de você também Firme que nem concreto, tem que ser assim Se você vacilar, cochilar, premedita o seu fim A esperança morre, os fracos que te santou Se você tem raça, atitude, por que não lutou? Que papo é esse que não dá nada? Ferro na cintura O jogo é mortal, sem regra, tipo cura Lula, nunca, pipoco, rola mesmo Não é isso que você quer O crime tem sua consequência pro sacar e mais o zé O inferno vai, aplaude, quando teu corpo cair Mas uma mãe vai chorar, não era pra ser assim Tudo o que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará E me dá a vitória de toda a glória Toda a glória Tudo o que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará E me dá a vitória de toda a glória Toda a glória Sejam cantas a meu rei Tudo o que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará a vitória Ele me dá a vitória de toda a glória Toda a glória Tudo o que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará a vitória Ele me dá a vitória de toda a glória Toda a glória Sejam tantas amigas Tudo o que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo, Deus te dará a vitória Ele me dá a vitória de toda a glória, toda a glória Tudo que eu preciso é me render a Cristo Hoje do perigo Deus te dará Ele me dá a vitória de toda a glória, toda a glória Sejam dadas a meu rei